Esse sou eu, e esse aqui é o BB Iron Golem. Ele gosta muito de correr atrás de galinhas. Mas o problema começou quando eu tava na minha casa, e chegou uma suposta carta do Medroso. Uma carta pra mim? Uma carta pra você. Bird Ninja, por favor, me ajude. Eu fiquei preso na última camada do Minecraft. E só você pode me ajudar. PS, aqui é o Medroso, confia. E como eu sou um bom amigo, eu fui tentar ajudar o Medroso. E quando eu cheguei no local onde supostamente o Medroso ia estar, tinha umas placas que tava escrito. Você foi enganado. E capturamos o seu BB Iron Golem. E vamos fazer um ensopado com ele. Assina Vingadores. Essa não, galera. Eu fui enganado. Eu voltei pra vila o mais rápido possível. Mas quando eu cheguei na vila, procurei por todos os lugares. Mas o BB Iron Golem não estava lá. Os Vingadores tinham capturado ele. Ai, ai, ai. Agora o que eu faço? Eu tenho menos de 24 horas pra conseguir salvar ele. Senão ele vai virar ensopado dos Vingadores. O único que pode me ajudar é você, Medroso. E pra gente conseguir salvar o BB Iron Golem, a gente vai ter que passar por todos esses desafios. Medroso, esse aqui vai ser o level 1. Você tem alguma ideia de como a gente vai passar isso? Hum... Eu acho que não é muito difícil, não. Só tem umas escadas de slime ali. Eu acho que deve ser moleza. Então vamos começar a subir essas escadas aqui. Mas tome cuidado que pode ter alguma armadilha. Tá. Olha, o que eu encontrei aqui. O que é isso? Eu acho que isso é alguma espécie de canhão de TNT. Canhão? Mas como é que ativa isso? Hum... Eu vou pressionar esse botão aqui pra nós ver. Se afasta, senão você vai morrer, hein? Então vamos lá. Eu vou apertar esse botão, hein? Mas tome cuidado. Pode ser perigoso. Meu Deus, olha o tanto de TNT. Ó, se afasta aí. Lá vai eu. Nossa, você voou muito alto. Tome cuidado. Ah, não. Eu tenho que acertar esses slime. Ah, se eu errar eu vou morrer. Isso, não acertou. Uh, acertei. Próximo. Isso. Consegui. Me espera. Ah, eu tô esperando aqui em cima. Pronto, agora vai ser a minha vez. É só apertar esse botão aqui, né? Isso aí. Uhul. Nossa, é muito legal. Eu tô caindo. Vai, acerta, acerta. Isso, acertei. Outra, outra vez. Isso, boa. Eu consegui. Ó, menininha. Você conseguiu? Foi muito fácil. Agora sim, tá tudo bem. O próximo passo vai ser entrar nessa casa. Mas tome cuidado que pode ter alguma armadilha. Pronto, pode abrir. Tá, vamos lá. Com cuidado. Olha, tem um baú aqui. O que será que tem aqui? Espero que seja uma coisa muito valiosa, hein? Porque o esforço foi grande. É verdade. Esse desafio até que foi um pouco difícil, vai. Olha aí o que tem dentro. Nossa, uma armadura. É uma minha e outra sua. Muito bom. E ela já tá encantada. Ah, isso aqui é muito bom com proteção 4. Sabe, Nini, a gente já tá bem equipado. E agora? Agora sim, esse aqui é o level 2. Parece que é mais difícil do que é o primeiro, hein? E agora a gente vai ter que tomar muito mais cuidado. Olha essa escada, feita toda de bancada de trabalho. E dá pra craftar também, tá vendo? Vamos terminar esse desafio, porque eu preciso salvar o Iron Golem. Cuidado pra não cair, cuidado. Ah, não. Toma muito cuidado. Ó, aqui tem um buraco, hein? Nossa, e aqui? E como é que a gente vai subir lá em cima? Mas olha aqui, tem um baú aqui do lado. Ah, deve ter alguma maneira de subir aqui. Deixa eu ver o que tem. Tem um pistão, uma alavanca e um bloco de slime. Eu acho que eu tive uma ideia de como a gente vai sair daqui. Eu vou colocar o bloco de pistão aqui. Agora o bloco de slime em cima. E a alavanca bem aqui. Agora só bem em cima pra ver. Segura aí que eu vou apertar a alavanca aqui. Beleza, vai. 1, 2, 3 e vai. Nossa. Isso, deu certo. Quase que eu caio. O importante é que funcionou. Agora é a minha vez, espera aí. Eu tô esperando aqui em cima, hein? 1, 2, 6 e já vai. Isso, consegui, consegui. Pô, agora esse tanque é muito difícil. É muito estreito, tem que tomar muito cuidado pra não cair lá embaixo. Cuidado, cuidado. Eu já cheguei aqui em cima, hein? Tô te esperando. Pronto, chegamos. Agora a gente tem que abrir essa porta, né? Nessa porta tá parecendo um calabouço. Vamos lá, hein? Eu vou entrar. Mas com cuidado, viu? Pode ser armadilha. Vai, pode entrar, pode entrar. Parece que você caiu, né, Medroso? Eu acho que eu caí. E cadê você, Medroso? Gente, eu já cheguei. Ué, volte e você já tá aqui, mano. Que rápido. E agora, como é que a gente vai passar por aqui? Não se preocupa, eu trouxe um bloco comigo, ó. Pronto. Nossa, você anda muito preparado, Medroso. Muito bem. E tem outro baú aqui. O que será que tem dentro? Hum, vamos abrir pra ver, né? Nossa, uma espada e 32 maçãs encantadas. Muito bom. Já estamos com a armadura e agora com a espada e maçã. Agora estamos muito forte. Agora é só esperar pra gente derrotar aquele vingador. Vamos para o próximo desafio. E esse aqui é o level 3, né? Eu acho que esse aqui deve ser mais difícil, viu? É, e aqui, ó. Essa escada de gelo, isso deve escorregar pacas, hein? É verdade, deve escorregar muito. Mas bora lá. Mas com cuidado pra não cair lá de cima. E agora, como é que a gente vai subir? Ou melhor, como é que vamos sair daqui? Hum, eu acho que deve usar algum item desse baú, hein? Isso aqui tá com cara de armadilha, viu? Esse baú. Mas vamos lá, tem que ver o que tem dentro. Não, eu sabia que isso aqui era uma armadilha, medroso. Ah, não. E agora ficamos presos. Mas o que tem nesse baú? Aqui tem uma espada de pedra, uma bancada de trabalho, três tijolos, nove melancias e três teias de aranha. Mas deixa eu ver, eu tive uma ideia aqui. E se eu tentar sair daqui assim? Eu vou colocar essa bancada de trabalho aqui. Vai subindo pra ver. E você vai conseguir sair. E agora com essas melancias eu vou fazer um bloco de melancia. Vou colocar bem aqui em cima. Muito esperto, hein? E agora? E agora eu vou fazer um vaso. Dá um pulinho aí pra mim colocar. E agora dá pra sair? Ainda não, né? Não, ainda tá muito longe. Mas falta muito pouco e agora? As teias. É verdade, tem as teias. Deixa eu tentar quebrar elas com a minha espada. Nossa, viraram linhas. Tá virando linha. E com essas linhas eu vou conseguir fazer carpete. Primeiro eu vou fazer dois blocos de lã. E com esses blocos de lã eu vou conseguir fazer três carpete. Deixa eu tentar sair primeiro, Medroso. Pode subir lá. Pra ver se eu vou conseguir. Você fica aqui no canto, no shift. Pula, coloca o bloco. Pula, coloca o bloco. Isso, consegui! Nossa, funcionou mesmo. Agora tenta você, Medroso. Tá, vamos ver se você vai conseguir também. Tá, vamos tentar, hein? Pula aí e coloca o bloco. É fácil. Isso, boa. Isso, conseguiu, Medroso. É, funcionou bem. Olha, tem um baú aqui também. Eita, e tem um aldeão lá em cima. Verdade. Mas vamos abrir logo esse baú e ver o que tem. 64 carne podre? Pra quê? Hum, eu não tô afim de comer isso, não. É, eu também não. Bora deixar esse baú aí. De novo, 64 carne podre. Ah, você está de brincadeira comigo, né? E agora? E tem um guarda aqui. E aí, senhor aldeão? Fala, companheiros. Por que vocês vieram fazer aqui? A gente tem que entrar nessa porta aí pra concluir um desafio. Verdade, deve ter algum item muito bom aí dentro. Mas pra mim permitir que vocês passem nessa porta, é necessário trazer pra mim esmeraldas. Mas como é que a gente vai conseguir, esmeralda? Agora ficou difícil. E só tem dois baús. E só tem a carne podre em todos. A não ser que a gente ache algum aldeão trocando carne podre por esmeralda. É, porque aqui só tem carne podre. Você tem alguma dica pra nos dar? Eu recomendo vocês procurarem bem, porque deve ter algum baú escondido por aí. Pronto. Eu acho, medroso, que deve ter algum baú escondido por trás das escadas. Você olhou não, né? Não. Mas eu acho que daria pra ver, né? Porque o gelo é transparente. Não, e isso aqui embaixo? E será que tem esmeralda aqui? Deve estar bem escondido. E agora? Como é que a gente vai acessar ele? Mas eu consigo, eu consigo. Calma. Tem que tomar cuidado pra não cair. Isso, boa, consegui. Tem seis esmeraldas. Olha, seis esmeraldas. Eu acho que com isso a gente consegue entrar. Vamos lá entregar o village. Bora, bora, bora. Pô sim, o village. A gente conseguiu. Oba, oba. Agora passem tudo pra mim, crianças. Toma, pega aqui esse esmeralda. Agora você vai deixar a gente entrar, né? Claro, claro. Passem. Vou abrir aqui a porta pra vocês. Valeu. Abra de novo, por favor. Ué. Mas não tem ninguém aqui. Essa entrada foi muito cara, hein? É verdade. Era pra ter alguma coisa aqui. Tipo um baú, alguma coisa, um desafio. Cuidado, Bini Ninja. O quê? Cuidado? Meu Deus, um monstro. Fome maçã, Medroso. Ai. Eu acho que a gente tem que derrotar ele. É um desafio, bate nele. Nossa, ele é muito grande. Acaba com ele. Cuidado, bate nele. Sai daqui. Toma, toma essa. Eu acho que ele já tá no fim, hein? Nós estamos muito fortes. É verdade. Vamos, acaba com ele. Sai daqui, seu desafio. Toma essa. Boa, a gente conseguiu. Olha, espalhou ossos por todo canto. Virou uma bagunça. Eu acho que esse aqui era um desafio pra testar a nossa força, Medroso. E a gente conseguiu passar. Aham. E vamos para o próximo. E esse aqui é o último desafio, Medroso. Level 4, hein? Essa deve ser difícil, hein, Bini Ninja. Aqui é magma. E agora, como é que a gente vai passar? Porque quando a gente soba, aí começa a se queimar. Então vamos lá, eu vou subir nele. Cuidado pra não se queimar. Ai, ai, ai. Vai rápido, rápido. Nossa. E agora, como é que você vai sair daí? Hum, tem uma alavanca aqui. É verdade. Ó, vou subir, depois você vem. Vai rápido. Ah, não. Eu tô levando dano. Vai rápido. Até o próximo. Eu vou morrer desse jeito. Isso, me espera aí agora, que vai ser a minha vez. Me espera aí, Medroso. Pula rápido. Isso. Agora é só ativar. Pula. Isso. Consegui. Agora eu tenho que ser rápido pra não se queimar. Ai, ai, vai, vai, vai. Isso. Isso. Consegui. Tem uma placa aqui. Pressione o botão. Tem que apertar esse botão aqui. É pra gente conseguir sair daqui? Acho que sim. E vai, aperta, aperta. Não, não, lava, corre. Corre, meu Deus. Não, 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 não. Vai sair, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? Todo o caminho ficou fechado. E agora, Medroso, como é que a gente vai passar desse último desafio? Agora ficou difícil. O caminho ficou fechado. E esse barulho aqui? Olha, é verdade. Nossa, tem dois arcos. É dois. É um pra você e um pra mim. Eu já sei, Bidinho. Já a gente tem que acertar aquele botão lá e desativar a lava. Isso era uma armadilha. É verdade. Dá pra ver. Tem um botão mesmo. Tá lá em cima, né? Vai, vamos tentar acertar. Eu já estou tentando. O quê? Acertei de primeira, mano. Eu não consigo. Que sorte. Nossa, boa. Agora a gente tem que subir de novo. Mas não, vamos apertar o botão dessa vez. Tem que esperar a lava baixar logo. Isso, bora, bora. Calma, calma. Eu consegui. Um, dois, meija. Vai, 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 vai. Isso, consegui. Vai rápido, corre. Eu já subi no bloco. Vai, vai. Continua, continua. Aí, aqui tem outro botão. Eu vou apertar o botão. Um, dois, meija. Vai, vai. Vai. Isso, conseguiu. Vai. Minha vez agora. Deus tá carando aqui. Calma, tem que ser rápido aqui. Vai, corre. Sobe, aqui tem um local. Isso, conseguimos. Tá tudo bem agora. Olha, Medroso, tem uma placa aqui. Salve o bebê Iron Golem, por favor. Então, tem um portal aqui na frente. Se a gente entrar, vai sair lá onde tá o bebê Iron Golem, né? Provavelmente. Eu já tô preparado aqui com minha espada e minha armadura. Vamos acabar com eles. Eu também, eu também já tô pronto. No três, a gente vai entrar no portal, tá bom? Um, dois, três. Vai. Isso, conseguimos. Nossa, conseguimos sair. Cadê o Iron Golem? Olha ali, Medroso. Tá ali, ó. Ah, não, mano. Eles vão fazer um ensopado. A gente tem que salvar o bebê Iron Golem rápido, porque ele ainda é uma criança. Ele deve tá chorando muito. Mas não esquece, Medroso. Come maçã. Ah, tome essa, seus... Deixa o bebê Iron Golem em paz. Seus monstros. Ai, me ajuda. Eu tô indo lhe ajudar, Medroso. Ai, sai. Tem muitos aqui. Isso, conseguimos. Mas ainda tem muitos. Me ajuda. Toma maçã, Medroso. Ai, não. Eles vão me jogar lá embaixo. Isso não acaba nunca. Vai, 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 vai. Eles são muito fortes. Ai. Tá quase acabando. Falta poucos. Tem três comigo. Ai, eu preciso de mais maçã. Agora a gente tem que salvar o Iron Golem rápido. Tira ele, Medroso. Vou tirar. Pronto, consegui pegar. Isso. Mas agora toma muito cuidado. Agora vamos levar ele pra vila. Vamos lá, vamos embora. Vai, Medroso. Agora entra no portal rápido. É isso aí, galera. A gente conseguiu. Salvamos o bebê Iron Golem. Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, hein. É verdade, galera. Não esquece, viu. Não é isso, Iron Golem. Valeu. E depois de ter conseguido salvar o Iron Golem, a vila ficou feliz para sempre.